Música Eram dois amigos inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando sonhos de cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Por muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Ser realizado ao sonho finalmente O empregado passa a ser o patrão Suas viagens eram intermináveis De cansaço, de poeira e de chão E um dos amigos, um recém-casado E a ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de enxergar E o caminhoneiro disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma careta foram se chocar Mas como todos têm a sua cinta Com uma morte não levou E agonizante nos braços amigos Para conhecer meu filho Porque eu não vou Que eu não vou Porque eu não vou Obrigado.